Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus encontra resistência em Nazaré, na sua cidade de origem, aquelas pessoas que o viram crescer, que viram Ele brincar com seus filhos, que viram o Jesus plenamente humano, igual a nós em tudo, exceto no pecado. Pois bem, essas pessoas se escandalizaram de Jesus, por quê? Porque esperavam que o Messias, o Enviado de Deus, ou mais ainda, o Filho de Deus que se fez homem, mostrasse um pouco da sua glória e não fosse tão humilde e humano como Jesus. Aqui está a dificuldade do passo da fé, o passo da fé de ver Jesus plenamente humano e mesmo assim crer que naquele homem, plenamente igual a nós, em tudo, exceto no pecado, está o próprio Deus, o próprio Deus que vem nos visitar. Esse é um passo difícil de dar e a gente vê na história da Igreja como as coisas oscilam. Depois que Jesus morreu, ressuscitou e subiu aos céus, a dificuldade inicial da Igreja era o contrário, a Igreja acreditava que Jesus era Deus, mas havia uma tentaçãozinha ali de achar que Jesus não era plenamente homem e aqui está a dificuldade desse equilíbrio. O pessoal de Nazaré viu o Jesus humano e não acreditavam que Ele fosse divino. A primeira geração da Igreja cria no Jesus divino e tinha dificuldade de achar que Ele fosse humano e verdadeiramente humano. A fé da Igreja católica exige essas duas coisas, essas duas realidades muito sólidas e é exatamente aqui que está a nossa salvação. Por quê? Porque se Jesus vai unir céus e terra, ou seja, se Ele vai unir a criação, o ser humano com Deus, o Criador, Ele precisa, como toda ponte, ter a cabeceira bem firme dos dois lados. Por isso, Jesus era e é plenamente Deus, igual ao Pai em tudo e ali a cabeceira está bem firme lá no céu. Essa ponte foi construída e quando chegou aqui neste mundo, ele precisava firmar esta cabeceira e ser igual a nós em tudo, exceto no pecado. Verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, pronto, o abismo já não existe mais, já não existe mais a separação entre Deus e o homem. O Evangelho de hoje, então, nos fala isto de uma forma bastante tranquila, lembrando dos familiares de Jesus. A Virgem Maria e São José eram a sua família no sentido estrito da palavra. Jesus, verdadeiro Filho de Maria, Jesus, filho adotivo de José. No entanto, havia outros familiares que são chamados no Evangelho aqui de irmãos, nós sabemos que não são irmãos de sangue de Jesus, por quê? Porque a Igreja que nos deu estes Evangelhos sempre interpretou que Maria foi Virgem antes, durante e depois do parto, portanto, é de fé, é tranquilo, nós não precisamos ficar duvidando, sabemos, Maria sempre foi Virgem. Esses irmãos que aparecem ali são irmãos num outro sentido da palavra e a fé nos dá essa interpretação firme e certa, mas o que interessa ao vermos que Jesus tinha a Virgem Maria e São José, mas também esses outros irmãos irmãos ao redor é que Jesus tinha uma família problemática como a nossa, claro, o núcleo familiar, José e Maria não eram problemáticos, mas a família ampla deu dor de cabeça para Jesus, é exatamente aqui que nós, pedindo ao Cristo que sofreu tanto com uma família assim, tenha compaixão e verdadeiramente abençoe as nossas famílias. Renovemos hoje a nossa fé no Cristo Senhor, verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, que tem verdadeiramente uma família no céu, Pai, Filho e Espírito Santo que funda toda a família na terra e que certamente salvará nossas famílias. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você. Amém. 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 Amém.